E aí pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo, vamos continuar nossa série de jogos de 10 minutos, está com 38 vitórias, 1414 por enquanto, e antes de lançar o desafio, já sabe, deixa aquele like no vídeo, deixa aquele joinha que é bem importante para o canal sempre, vai gostando dos vídeos, claro, e se inscreve no canal, ativa as notificações, a gente está lançando dois vídeos por dia agora, deixa as notificações ativadas ali com o sininho, para receber sempre um aviso quando tiver vídeo novo. Eu vou aceitar o desafio aqui, eu recebi o Pedro Oliveira, que está com um pouquinho de hate, a menos que eu, mas eu aceitei aqui, vamos lá. Eu tenho aceitado alguns desafios, quando vem de um jogador que está com hate bem próximo, eu vejo a conta, tem bastante partida, tem o nome real na conta, já tem o nome público na conta, vamos lá, pretas contra o Pedro. Jogou inglesa, C4. Vou jogar contra inglesa. Vou jogar inglesa simétrica, vai. Vou fazer, vou imitar ele no primeiro lance aqui. Será que ele viu o dilema de abertura inglesa? Para o meu cavalo também, estou imitando ele por enquanto. G3, eu vou jogar G6, estou imitando ele por enquanto, vamos ver como é que ele vai seguir. Vou jogar bispo G2, imagino. Jogar bispo G7. Vai fazer, ah, jogou esse E3, interessante. Vai fazer o esqueminha com o cavalo E2 aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar paralisar esse... Ah, tem um plano legal aqui, que é botar o cavalo em F5, em dois lances. Eu posso jogar E5, cavalo E7, que é uma estrutura supernormal. Esse aqui é um lance bem legal, o cavalo H6 aqui. Quero trazer o cavalo para F5, porque quando ele jogar aqui, eu jogo esse, ele tem dificuldade para fazer o D4. Esse é um plano bem legal na inglesa. Não é toda hora que funciona, tá, esse cavalo em F5. Mas ele é legal porque eu acho que ele vai acabar jogando E4 um dia, mas ele vai entregar essa casa. E4 é um lance muito esquisito, né? Enfraquece muito também. Vamos ver como é que ele vai posicionar as peças. Depois de cavalo F5. Não esquece também de usar o meu link de afiliado. Tá aqui na descrição do vídeo, se você quer fazer um upgrade na sua conta no TES.com, para uma assinatura premium. Ou se você quiser só renovar a sua conta. Já é premium, por exemplo, no TES.com. Você vai renovar o seu próximo plano. Use o meu link de afiliado. Clica aí, você pode fazer renovação e você ajuda o canal de outra forma também. Vou fazer o Rock também, imitando ele. Jogou D3. Vou jogar D6 aqui. E aqui a tentação para ele realmente é não jogar E4. Que é um lance que me ajuda muito porque eu ganho essa casa aqui. Mas eu acho que ele vai acabar jogando E4. Porque é uma tentação muito grande, né? Atacar o cavalo. Não é o fim do mundo, tá? Esse lance, mas eu ficaria bem feliz. Depois de E4. Acomodo meu cavalinho E4. Então o cavalinho F5 parece que ele está muito exposto a ataques. Mas não é bem assim. Porque G4 não é bom. Eu pulo para lá e porque enfraquece o rei também. E se E4 eu estou pulando para o centro. Eu tenho um controle muito forte. O centro. E a questão é que ele não tem o D4, né? Que é o lance que ele gostaria de fazer aí de brancas. Jogou Bispo C6. Decisão bem arriscada. Tem alguns casos que esse lance faz sentido. Mas aqui é uma decisão muito arriscada ele entregar o Bispo. Vou tomar em C6 aqui. Jogou E4. Uma decisão curiosa. Bem interessante porque ele livra do Bispo aqui e bota os pênis na casa branca. Claro que vai fazer falta esse Bispo em algum momento. É uma decisão que faz sentido até. Curioso esse lance que ele jogou. Eu acho que o preto está muito bem aqui. Eu vou jogar um E5 e F5. Pegar a iniciativa no centro. O lado ruim desse lance realmente é que enfraquece muito as casas perto do rei. Por outro lado, você não deve ter um super preconceito também. Às vezes pode ser possível você entregar o Bispo em alguns casos. Não acho que é um momento bom para ele entregar o Bispo, mas não tem ideia. Ele pensou o seguinte. Se ele jogar C4 direto, eu boto o Cavalá aqui e o Bispo está mal em G2. Eu acho que nesse caso não é bom ele fazer o Bispo C6, mas ele tem alguma ideia pelo menos, né? Cabeça. Alguma tinha um propósito, né? Bom, Bispo P3. E agora ele está... Por enquanto não ameaça nada. Se tomar de Cavalo ou do Garfo. Se tomar de Bispo eu estou bem aqui. Eu acho que eu vou começar... Ah, Bispo H3 já ganha material aqui. Porque é o seguinte. Se eu jogar Bispo G4, não é o que eu queria fazer. Que parece bom também. Mas esse aqui já ganha material na hora. Por quê? A torre só tem essa casa. Aí Cavalo F3 duplo pega a torre. Aqui está excelente o Javis para H3. Então você vê que rapidamente deu para sentir a fraqueza já nas casas brancas perto do rei dele. Para sentir rápido a fraqueza. Porque agora o Bispo está fazendo falta aqui. Vou Cavalo F4. Vou tomar a torre em F1. Vai tomar de Dama, talvez. Eu já tenho um Cavalo C2 aí. Mas eu vou jogar a torre B8. Que eu acho que é mais... Maldoso, talvez. É, esse parece muito bom. Cavalo C2. Ele tira a torre. Eu tomo em E3. E vou jogar bem devagar. Mas eu vou jogar a torre B8 aqui. Tem uma armadilha. Porque se ele jogar B3. Eu dou check. E tomo em C3. Estacando a torre dele. É isso aqui para ver como é que ele vai reagir. Acho que ele tem que jogar a torre B1 aqui. Uma coisa muito boa de ter o peão em C6. É que eu posso fazer o E5. Sem me preocupar com essa casa. Porque eu já estou controlando bem essa casa. Então eu devo jogar E5 e F5. E... E eu vou abrir a posição aqui. E eu estou com qualidade a mais. Quando você tem uma qualidade a mais... Qualidade. Fala qualidade quando você tem uma torre. Uma torre que você ganhou. Em uma troca com o Bispo ou com o Cavalo. Então quando você tem uma... Ganhou uma torre em uma troca com o Cavalo ou com o Bispo. A gente fala que você tem qualidade a mais. Jogou a torre B1. Que é o lance... É o melhor lance para ele eu acho. E eu vou jogar E5 mesmo. Fechando meu Bispo. Mas eu reforço meu Cavalo de D4. E preparo a ruptura com a F5 aqui. Eu tenho um check na manga aqui. Mas por enquanto não tem nenhuma utilidade. Eu vou jogar F5. Eu quero o que? Abrir colunas para a minha torre. Essa principalmente. Eu tenho um centro muito forte aqui. Se ele tomar... Eu vou ter várias opções aqui. Para ele tomar. Eu posso tomar de peão, de torre, de cavalo. Eu acho que de torre é melhor. Mas... Se é de peão seria bem possível também. Eu nem sei que é melhor. Boa dúvida aqui se ele tomar de peão. Se ele tomar aqui. Eu tomo em D4 de qualquer jeito. Estou muito bem. Eu vou expulsar o cavalo dele ainda. Se ele tomar de cavalo. Ele está levando o garfo. Eu vou tomar aqui. Com a F5. Eu vou tomar de peão mesmo. O lance que... Está ótimo tomar de peão. Se eu tomasse de peça. Ele ia botar um cavalinho em E4 talvez. Estou trazendo minhas peças para cá. Dama D7. Dama F7. Re H8. Um dia eu posso tentar fazer D5 aqui de repente. Sempre tem um duplo para ficar de olho. Se ele jogar tipo um Dama E1. Tomou em D4. Eu vou tomar de C eu acho. Porque aqui se eu tomar de E. Você pode até ficar com a ilusão. Que você está abrindo um pouco o seu bispo. Só que você está dando essa casa para o cavalo. Então lembra sempre que você for avançar um peão. Ou fazer uma recaptura com o peão. As casas que você está enfraquecendo. Como você percebe isso? Você tem que ver as casas que o seu peão deixou de controlar. Então quando o peão vai para cá. Ele atacou o cavalo. Legal. Ele em D4. Beleza. Só que ele deixou de controlar essa casa. E é uma casa que o cavalo já está pulando. Então eu vou tomar sim. Sem contar que aqui você tem a regra. Não vai funcionar bem. Que você. A tendência é você capturar sempre em direção ao centro. Tende a ser melhor. Você vai ter uma. Vai exercer uma pressão melhor no centro. O cavalo D1. O cavalo A4. Não sei. O cavalo A4 está bem fora de jogo também. Tá. Tenho vontade até de jogar um C5 aqui. Porque ele está tão longe de tudo. Vou jogar C5. O cavalo está tão longe. O B3. Ele quer remanejar o cavalo. E agora eu vou preparar o meu avanço com o E4. Eu tenho até F4. Parece muito bom. Se eu tomar abre muito. Se deixar eu vou fazer F3 aqui. Eu acabei de falar. Quando você for avançar o peão. Tem que ver o que você está enfraquecendo. Mas nesse caso. Eu posso me dar o luxo. Enfraquecer. Vou jogar F4. Estou com todos os meus em casa preta. Isso é um pouquinho preocupante. Meu bispo. Mas eu estou abrindo muito minhas torres. Então aqui eu não tenho nenhuma preocupação. Talvez o E4 fosse mais simples. Estou ficando bem. Esse aqui está bom. Eu vou jogar F3 aqui. Eu vou começar a abrir com H5 também. Eu posso jogar D5 na hora certa também. E ele levou o garfo aqui. Ele deixou eu fazer o que eu queria. E aplicar o garfo aqui. Eu nem queria dar o garfo. Porque eu não tinha garfo. Ele colocou a dama. Mas a ideia dele está certa. Ele quer ativar a dama nas casas brancas. Mas nesse momento falha. Porque eu jogo F3. Eu estou atacando a dama. E o cavalo aqui vai cair mais uma peça dele. Eu estou bem seguro. Não tem como ele contra-atacar nada. No máximo dama H3. Eu tomo o cavalinho E2 e não tem nada. Não vai conseguir atacar. Valeu mestre. Bom jogo. Valeu Pedro. Beleza? Interessante. 10 minutinhos de partida. Vamos para a revisão. Fica a dúvida. Será que ele viu. Dilemas de abertura. Da abertura inglesa. Tem uma playlist aqui no canal. Dilemas de abertura. Tem. Talvez uns 10. Nem sei quantos. 10, 15 vídeos talvez. Uns 20 minutos cada. Com a ideia de. Ensinar uma abertura. De um jeito bem resumido. Claro. Mas é a partir da uma base já. Aberturas de brancas. Aberturas de pretas também. Vamos para a revisão. Vamos para a revisão. 93.4. Beleza? E 78.7. Ele aí está um lance excelente aqui. De pretas. Bom. Então ele jogou a inglesa. Aqui tem várias maneiras de jogar. Você pode jogar tipo um engenho do rei. Você pode jogar tipo um peão rei. Ou se e4, c5. Uma siciliana. C cores invertidas. Ou você pode jogar. Pode jogar e6 e d5. Uma. Dometro de dama recusado. Tipo uma francesa. Como se fosse. Eu joguei c5. Que é a inglesa simétrica. Eu emitei o cavalo também. Peão, peão. Bispo. E aqui o branco tem que decidir como é que ele vai jogar. O cavalo f3 é o mais flexível. Mas no vídeo da inglesa eu recomendo às vezes o e3. Eu jogo o cavalo em e2 e depois d4. Tem até e4 possível também para botar o cavalo em e2. Ele jogou e3. Eu botei o cavalo em h6 aqui. Cavalo g2. E aí cavalo f5. Trouxe o cavalo para o jogo. Esse cavalo h6 é bem específico aqui. Porque ele quer preparar esse lance com d4. E aí eu já impeço. Eu tenho quatro defesas aqui. No ponto de d4. E aí eu estou legal. Pretas. Ficou rock. Eu joguei rock. Ele jogou d3. E aí eu joguei d6. Ele tinha que manter a flexibilidade com b3. Provavelmente. B3 bispo b2. Em algum momento ele vai preparar d4. Agora ele insistiu na ideia do e4 que não é legal. Então o e4 aqui eu botaria o cavalo em d4. Olha a diferença. Ele até gosta do branco aqui. Bastante ele gosta do branco. 0,90. É um exagero eu acho de vantagem. Agora 0,70. Esse lance aqui baixa para 0,50. Como se você perdesse um peão quase com esse lance. Então... Estratégia é um negócio muito legal. Quando você começa a entender um pouco melhor. Às vezes... É menos grave você entregar um peão. Fazer um lance que enfraquece uma casa. E é louco pensar isso. Porque o material é sempre em primeiro lugar no xadrez. Nem sempre. Na verdade nada no xadrez é sempre. Quase sempre o material vem em primeiro lugar no xadrez. Eu jogaria cavalo d4. Eu estou muito bem organizado aqui. Eu tenho um plano bem... Natural aqui. Que é jogar torre b8. A6 e b5. Eu quero aumentar a minha pressão aqui. Na coluna b na ala da dama. Eu tenho um domínio muito forte aqui do centro. Bom... Mas ele jogou bispo c6. Que não foi um lance legal. Eu tomei. Tem posições que dá para fazer isso. Mas aqui não foi o caso não. Faz muita falta o bispo dele. Ele devia jogar tranquilo. B3. Bispo b2. Tirar a dama. Trazer a torre. E um dia ele prepara d4. Eu também não estou fazendo nada especial. Mas ele tomou. Além de entregar o bispo ele melhora a minha estrutura também. Mas realmente aqui não é bom o lance. É que tem alguns casos que funcionam. E4. Cavalo d4. E aqui já está bem chato para ele. Jogando esse. E5. Ele jogou esse. Já caiu o material que eu fiz para h3. Mas aqui eu posso jogar até mais lento. Até e5. Está bom. F5. A posição está muito correta aqui das pretas. E faz muita diferença ele ter o peão aqui ou não. Porque enfraquece essas casas. Vou pagar 3. Cavalo f4. Tomei a qualidade. Ele tomou. Esse é o meu lance excelente. Caramba, hein. Esse é difícil ser excelente. Bem natural. Tomou de dama. Joguei em torre b8. Eu gostei que ele jogou a torre b1. Pedro está ligado aqui no gol. Porque se ele jogasse b3. Eu teria o cavalo f3 que eu falei. E depois eu tomo em c3. Atacando a torre a1. Ah, ele teria a torre c1 ainda. Eu não vi esse lance. Atacando as duas peças. Tudo bem. É grande de qualquer jeito. Esse aqui ele jogou a torre b1. E aí e5. Cavalo e2 e f5. Aqui eu já estou mobilizando o meu jogo. E lembra disso, tá? Se tem qualidade a mais. Faz só as torres jogarem. Ele perdeu uma torre por um cavalo seu. Por um bispo seu, na verdade. Então ele quer tentar fechar ao máximo as colunas. Aqui eu quero abrir. Ele tomou. Deixa eu ver a sugestão do computador aqui. Ele gosta de vários lances. Pode tomar de... Ele não gosta de peão, toma muito. Ele prefere tomar de torre. É um lance mais natural, talvez. Tomar de torre. Dama d7. Depois bota mais uma torre em f8 aqui. Pressão no ponto de f2. Na coluna f. F5 tá ótimo também. É, eu fecho a minha torre. Mas eu sigo controlando bem o centro. Explodei 4. Tomei de c. Cavalo a4. E aí c5. Acho que tá legal. B3. E aí finalmente f4. Que é um lance bom mesmo. Eu quero jogar f3 aqui. É, eu tô vendo aqui a sugestão do computador. É jogar tipo um dama d7. Torre 8. E aos poucos eu vou começar a abrir essa posição o máximo possível. Outra coisa interessante. É que eu falei... Sobre o que aqui nessa parte de casas fracas. É uma casa fraca, né? Por exemplo. Lá no começo eu dei o exemplo. Ele não deve jogar e4. Porque ele me entrega essa casa. Essa aqui é uma casa muito fraca. Porque ele não tem peão pra atacar esse cavalo. Eu tenho um controle absoluto dessa casa. Controle total. Outra fraqueza que a gente pode ver aqui. É quando... Ah, tá. Quando ele entrega o bispo em c6. Essas aqui são casas fracas também. Porque os peões não conseguem controlar e... Eu tenho um bispo de casas brancas nesse caso. Agora tem mais um exemplo aqui de casas fracas. Que é esse aqui. Já vou colocar lá. Ah, tá. Aqui. Ah, não. Aqui eu tava falando. Se eu tomar de e... Ah, ótimo também. Eu continuo o ganho. Mas eu entrega essa casa. Essa aqui é uma casa fraca. Porque eu não tenho como expulsar cavalo com algum peão. E ele vai acomodar essa peça aqui daqui a pouco. Um cavalo em f4. Ele começa a ter alguma esperança de repente. Mas tá perdido, claro. E aqui quando eu jogo c5. Vai falar. Pô, creeper. Mas você deu essa casa pra ele agora. Por que você fez isso? Você deu a casa de d5 pra ele. Sim, isso é uma casa fraca. Mas o cavalo dele não tem como chegar nessa casa. Ele tá muito limitado. Muito sem espaço. Eu tenho muito peão aqui. Então se ele pudesse fazer esse. Aí eu deveria evitar esse lance. Aqui também. Se ele pudesse entrar aqui. Então quando ele jogou esse. Eu até pensei em e4. Mas aí ele vem cavalo f4 aqui. Olha como cai a vantagem. Aqui com razão. Porque ele vai instalar o cavalo aqui. Ele começa a trazer as peças. Ele tem um pouco de. Uma pequena estabilidade na posição. Com o cavalo em d5. Então casas fracas é um tema muito essencial. É o que você tem que começar a aprender. Depois que você. Chegar no nível consistente. Na parte tática. O que é um nível consistente? É você não entregar muita peça. Você ficar sempre ligado nas capturas. Sobre estratégia. São coisas mais de longo prazo. É muito importante entender esse conceito de casas fracas aqui. O f4 também é um lance que enfraquece muito. Porque eu entrego essa casa também agora. Se o cavalo chegar aqui. Ele fica legal. Mas o cavalo não tem como chegar aqui. Teria que botar um cavalo em d2. Que é meio impossível. Ou levaria mil tempos. Até lá eu já estou atacando o rei dele. Porque eu vou também. Conseguir outras vantagens. Com esse lance f4. Então entender isso. Das casas fracas é muito legal. Primeiro entender o que são casas fracas. Evitar muito enfraquecer as casas. Depois que você tiver uma noção boa já. Do assunto. Aí sim você pode começar a fazer lances. Entender as exceções. Na verdade. Das casas fracas. Então aqui. Eu estou enfraquecendo um monte de casa branca. Mas ele não tem acesso a essas casas. Então primeiro para você entender a exceção. Tem que entender primeiro a regra. Mas enfim. Ele jogou a dama G2. E aí entrou na cara do gato. O lance que eu queria jogar de graça já. Ganhei um tempo na dama. Ele abandonou. Porque. Eu ia ter que tirar a dama. Para cá ou para cá. Eu vou ganhar o cavalo. E eu estou com muita matéria a mais. Estou com uma torre a mais aqui já. Tudo bem. Vamos partilhar com os temas legais. Vamos para 109 vitórias. 1421. Se você gostou do vídeo. Já sabe. Deixa aquele like. Deixa aquele joinha. Que é bem importante. Se inscreve aqui. Se você não for inscrito ainda. E deixa nos comentários. Alguma abertura que você quer ver. Alguma defesa. Algum gambito. Nos próximos vídeos. Valeu então pessoal. Até a próxima. Tchau.